Oi amores, tudo bem? Olha só, quando eu era criança, anos 90, eu era louca pra ter um Ken desse aqui. Há pouco tempo, eu olhando lá pelo Mercado Livre, eu encontrei esse Ken num preço muito barato, não pensei duas vezes e comprei. E ele tá inteirão, gente, olha só, as mãos dele aqui, sem marca de mordida, o pé inteirinho. Mas por que eu paguei tão barato? Por quê? Por quê? Olha só isso. Perna quebrada. E isso aqui é um problema que muita gente deve ter enfrentado em casa, pessoas que têm esse tipo de boneco aqui. Por quê? O modo de encaixe dessa perna, ele tem uma bolinha aqui na ponta, que é encaixado dentro desse buraco, e essa bolinha, quando quebra, é um pepino. Porque não tem como colar de volta, o Superbonder, Supercola, sei lá, não pega nesse material. Então, hoje, a missão de hoje é bolar uma gambiarra, é bolar um jeito de colocar essa perna no lugar, sem aparecer, não importa a gambiarra feia que esteja lá dentro, o importante é não aparecer. E o conserto é caseiro. Porque tem aquele pessoal que compra, né, a peça bonitinho, mas a ideia do vídeo não é essa. A ideia é bolar uma gambiarra mesmo, um conserto caseiro, de modo que fique bonito, a perna encaixada e que ele não perca os movimentos originais. Eu peguei um botão, que tem um espaço maior do que aquele buraco que tem lá dentro, olha só. E aí, eu vou usar essa ferramenta aqui, que eu esqueci o nome dela, mas ela aquece na ponta, e vou tentar aumentar esses buracos que tem no botão. E olha só que lindo que ficou esse botão, mas não importa. O que importa é que ele vai funcionar para o que eu preciso. Peguei um pedaço de elástico, e vou colocar dentro desse botão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a perna dele, vou abrir aqui essa parte da pele, tá vendo? E aqui tem um espaço por trás. Então, eu vou enfiar esse botão com o elástico por trás aqui, e tirar o elástico por esse buraco. E aqui tem um espaço por trás aqui, e aí, eu vou pegar o elástico por trás aqui. E aí, eu vou pegar o elástico por trás aqui, e aí, eu vou pegar o elástico por trás aqui. Ok, então, o botão já foi colocado aqui por trás da perna, e o elástico saindo. Aí, o que eu fiz agora? Na base daquele pino que soltou, eu fiz um buraco, usando aquela mesma ferramenta que esquenta na ponta, essa daqui, ó. A ideia agora é passar esse elástico por esse buraco aqui que eu fiz. Agora, eu vou amarrar aqui e dar um nó bem forte. Olha só, gente. Claro que não é um conserto profissional, mas... Ah, tá aqui quebrou o galho, né? O jeitinho brasileiro. Ó, as pernas ficaram bem alinhadas. Não ficou um negócio horrível, assim, que você fala, meu Deus, que gambiarra horrorosa. Ele não perdeu os movimentos da perna, então, se eu quero colocar ele sentadinho assim, ele fica. Eu tô bem satisfeita com o resultado, acho que deu pra quebrar bem o galho, né? Agora, eu vou colocar uma roupinha nele pra guardar com a minha coleção. Amores, eu já coloquei aqui uma roupa no meu que é em anos 90. Obrigada por ter me acompanhado até aqui, no meu conserto maluco. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, gente.